Bom dia pessoal ligado no canal Top Bus! Primeiro vídeo de 2021 aqui em Brasília E olha quem vai chegando G7 1200 da Real Expresso a serviço da Rápido Federal Peço que você já vai deixando seu like, se inscreve ali no canal e ative as notificações O rodoviário hoje bem cheia aqui em Brasília Vamos aguardar mais umas máquinas aqui sair Real Maia Azul está ali, Expresso São Luís acho que vai sair aqui agora Vamos aguardar, até daqui a pouco Expresso São Luís De Campos do Júlio Mato Grosso para Brasília O motorista dando aquele salve para o canal e vai chegando mais dois aqui Santa Isabel Que pintura linda hein Santa Isabel 55 anos E um Mota Mota ele está vindo de Campo Grande Mato Grosso do Júlio Mato Grosso do Sul Ele passou por Goiânia Enfim consegui gravar esse verdão Mato Grosso do Júlio 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 Mato Grosso A rodoviária de Brasília hoje está bem cheia. Vamos esperar essa máquina acabar de entrar aqui. Um G7 Mercedão da Série 19. DD 1800. G7 1200 da Planalto. Vou ver onde ele vai. Tá vazio. Meu bus da RealSul. Linha não identificada. Albino da Real Expresso de Brasília para Goiânia. E ali atrás um mota que acabou de chegar e já vai saindo. Acabou de chegar, já fez o desembarque. Deve estar indo para a garagem fazer limpeza. E ali temos o Comil Dede da Real Maia. Sempre quis filmar esse ônibus e nunca conseguia. Não sei que hora que ele vai sair. Deve estar perto de sair já, porque ele está ligado, fazendo ar. O Real Expresso passando na traseira dele. Vamos aguardar. Ver se ele vai sair até daqui a pouco. O Real Expresso aí de Salvador para Goiânia. O Real Expresso da Real Expresso da Real Expresso da Real Expresso. Real Expresso da Real Expresso da Real Expresso da Real Expresso. Real Expresso da Real Expresso da Real Expresso da Real Expresso. Gostou do vídeo? Dá aquele like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Esse foi o primeiro vídeo De 2021 Até o próximo vídeo Fui!